Barba Negra é como um livro negro impossível de se ler, mesmo seus objetivos reais são obscuros, a única coisa que sabemos é que ele é um homem que nunca dorme, que de alguma forma tem como lema o sonho dos homens nunca ter fim, mas dentre tantos mistérios como ter duas frutas, um corpo estranho, sua possível ligação com o Rocks, Dizzy Beck ou mesmo sua rixa com o Shanks, o Ruivo, um grande mistério do início da série permanece em aberto, Por que Barba Negra atacou o Reino Dedrum? O que ele buscava? Talvez eu tenha a resposta para isso, quer saber mais desses segredos? Então seria que eu vou falar disso agora! Fala galera, eu vou dar um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje vamos revisitar o mistério do passado, porque Barba Negra atacou o Reino Dedrum, especificamente aquele lugar, o que ele buscava? Médicos? Uma fruta? Algum mistério maior? Assiste até o fim, está bem legal esse vídeo, se você é louvor do canal aproveita para se inscrever, ativem os sininhos para receber notificações porque não está chegando vídeo para uma galera aí, e se você já é inscrito em Manguelático, espalha o like para dar uma fortalecida, e agora com vocês todos os segredos de Barba Negra dentro do Reino Dedrum. A primeira vez que escutamos falar do próprio Barba Negra, é quando ele e sua tripulação atacaram o Reino Nevado Dedrum, foram eles que expulsaram o Rei Wapol originalmente do lugar, isso levanta uma questão, o que Barba Negra queria em Dedrum? Poderia ser a busca pelo próprio Wapol, que com sua Akuma no Mi pode reconfigurar e fundir pessoas e objetos? Seria até uma ótima explicação para o corpo estranho do Barba Negra, ou mesmo ele pode ter duas frutas? Seria ótima se o Wapol não fosse expulso do lugar, mostrando que ele não era o alvo da investida. Sabemos que Drum tinha os maiores médicos do mundo, ao qual fugiram também do local, quando o Tirano Wapol tomou conta do lugar, e a busca de Barba Negra pode ser por esses médicos para analisar a sua condição única, mas o que ele ganharia com isso? Barba Negra planeja tudo desde criança, não faz sentido a busca por médicos para qualquer propósito que ele já tenha nos mostrado. Então afinal, o que Barba Negra buscou no Reino de Drum se tirarmos essas possibilidades? Com tudo isso em mente, para descobrir mais do que exatamente pode ter atraído Marshall Dedede a Drum, temos que olhar outros pontos de interesse. Primeiro de tudo, A grande possibilidade, mais plausível, é sobre narrativa. E eu gosto bastante dessa linha, tenho que ser sincero. O propósito do Barba Negra em atacar Drum, tem uma razão mais temática do que uma razão concreta relacionada a mistérios do mundo. Drum é a primeira vez na série em que os chapéus de palha destituem uma figura do governo, que no caso era o Wapol. Oda apresentou Barba Negra ali também, basicamente fazendo a mesma coisa. A diferença é que quando Barba Negra destruiu o antigo governo de Wapol, ele deixou o país de Drum em um estado que não era necessariamente melhor do que estava antes. Eles não tinham nome, não tinham nenhum líder concreto e não tinham médicos. Enquanto isso, quando Luffy e seus companheiros mandou o Wapol voando pelos ares, eles deixaram Drum com uma sociedade melhor. Eles tinham um nome, Dalton, que estava pronto para assumir a verdadeira liderança do país gélido. E a situação médica agora estava começando a melhorar muito. Barba Negra é regularmente mostrado como sendo um espelho escuro de Luffy, com objetivos e ideais semelhantes, mas abordagens e moralidade muito diferentes. Além disso, a estrutura básica de ambas as ações em Drum, é que eles vieram, destruíram a estrutura governamental existente, e deixaram o país em um estado diferente do que estava antes de chegarem. Então, se estendermos isso até o final da série, onde os chapéus de palha provavelmente ajudarão a derrubar o governo mundial, isso nos mostra em como as diferentes filosofias de Luffy e Barba Negra irão se chocar. Se Barba Negra vencer, ele deixará o mundo em uma situação tão ruim, se não pior do que já está sob o governo mundial. Mas, caso Luffy vença essa guerra, o mundo entrará em uma nova era de liberdade, e a verdadeira justiça moral prevalecerá. Mas, claro, que também pode haver sim algo maior por trás desse ataque do Barba Negra do que simples narrativa temática. Ele pode ter tido sim algum objetivo que ele queria cumprir no reino de Drum. E existem várias dicas. Nunca é explicado o que ele procurava nessa ilha. Primeiro de tudo, temos que olhar para a primeira vez que descobrimos um pouco mais dos objetivos do Barba Negra e sua tripulação. Capítulo 650. Jim explica aos chapéus de palha que Barba Negra está procurando pelo mundo por Akuma no Mi e que ele está perseguindo ativamente pessoas com poderes dos frutos. E aqui, vemos Chopper sendo usado para nos lembrar do fato de que Barba Negra invadiu o reino de Drum lá no início da série. Algo que a essa altura, a maioria denostra, provavelmente já até havia esquecido. Chopper reage a essas notícias de Jimby de que Barba Negra está caçando usuários de Akuma no Mi de uma maneira muito interessante, assumindo que eles vão atrás dele também. Pode parecer uma piada com a forma de como o Chopper reage a isso, mas acho que recebemos uma dica interessante. Sabemos que Barba Negra tem alguma coisa errada com ele de várias maneiras e com possibilidades novas a cada fã que você pergunta sobre Tite. Ele pode ter uma personalidade dividida, múltiplas almas, gêmeos siameses, irmãos fundidos, uma fruta que permite possuir outras, independente de qual você mais gosta ou acredita, uma coisa é certa. Barba Negra não é um. Recebemos dicas sobre isso em vários lugares ao longo da história. Talvez a mais emblemática surge no capítulo 225, no primeiro encontro dos chapéus de palha com o Barba Negra lá em Jaia. O clássico não é ele e sim eles. E depois quando o Marco diz que ele tem um corpo estranho ou quando seus dentes mudam junto da sua risada ou seus gostos por comida, Tite não é um humano normal. Não sabemos exatamente o que há de diferente nele, mas definitivamente há algo acontecendo com esse pirata. Outra grande prova disso vem da conversa entre Bug e Shanks quando jovens e que confirmam que Barba Negra não dorme. O fato é que isso de alguma forma é usado por Barba Negra para ter o seu enorme poder, talvez se relacionar até mesmo a possuir duas Akumas no Mi. E ele parece feliz com isso, como vimos em sua ascensão como Yonkou. Mas se voltarmos ao seu passado, descobrimos que Barba Negra sofre por algo. No SBS 63, Oda retratou Barba Negra como uma criança chorando e olhando para a lua. Isso é provavelmente uma dica de que ele não consegue dormir. No entanto, isso pode gerar um outro tipo de interpretação, que ele possa estar desesperado e triste por ser anormal de alguma forma. Então, o que Barba Negra queria em Drum? O que temos de importante nessa ilha? Barba Negra poderia estar procurando pelo fruto do humano que hoje está com Chopper. Oda recebeu uma pergunta de um leitor sobre a Hito-Hito no Mi e o que aconteceria caso um humano viesse a comer esse fruto. O fato curioso aqui é que o Oda meio que foge de dar uma resposta direta. O que é bastante suspeito quando ele faz isso. Ele parece reter informações nesse ponto sobre a fruta do humano. Mas se presumirmos que alguma parte da sua resposta deve ser levada a sério, o fruto do humano pode ser de grande interesse para Barba Negra por algum motivo. Você tem algumas propriedades que simplesmente ainda não sabemos, mas que o Barba Negra já conhecia e que poderia ajudá-lo a quem sabe encontrar o seu verdadeiro espírito conforme está nessa resposta. Tem a impressão de que o fruto do humano pode realmente ser o que o Barba Negra estava procurando quando ele atacou o reino de Drum. Ele provavelmente só tinha informação de que a fruta estava localizada nessa ilha de Drum, mas não sabia que o Chopper já havia consumido ela. Então saiu sem nunca conseguir encontrá-la, deixando apenas o país devastado. Também faria sentido já que até agora o Barba Negra adquiriu dois tipos de Akuma no Mi, uma Paramécia e uma Loguia. E além da personalidade dividida que seu Jolly Roger pode ser interpretado, também é uma grande dica que os fãs gostam para conectar aos três tipos de poderes que ele pode ter ao fim da série. Cada parte de sua alma, personalidade ou corpo tendo um tipo de poder, faltaria apenas uma Akuma no Mi do tipo Zoan. E sabemos que a fruta do humano se enquadra na categoria Zoan. Agora voltando um pouquinho a Bug Jovem, que afirmou que Barba Negra nunca dormiu na sua vida. Logo no início do mangá, no próprio arco de Drum, Luffy faz uma declaração bem semelhante, que pessoas de países nevados nunca dormem, porque se fizerem, irão morrer. Luffy aponta que ouviu isso em uma taverna da aldeia, que é provavelmente aquela em que Shanks e sua equipe frequentavam na sua vila. Shanks sabia sobre Barba Negra e ele deve ser a pessoa na taverna que contou a Luffy. E onde podemos chegar com essa informação? É que Barba Negra pode ter uma conexão também maior com o reino de Drum, além da narrativa ou mesmo a busca por frutas. No SBS 49, Oda nos fornece as seguintes informações, nos mostrando que Edward Newgate, Tati e Titi, são três nomes derivados do pirata Barba Negra real, porque ele tem diversos nomes catalogados na história. E não só isso, notaram como as origens das frutas do diabo do Barba Negra, a Yami de Tati e a Gura de Edward, vieram da conexão com esses nomes. Portanto, seria lógico supor que a terceira Akuma no Mi, que ele está procurando, também tivesse uma conexão com um de seus nomes ou apelidos. E aqui vem a parte legal, outro dos seus nomes é Drummond. Isto pode ser uma relação direta com o reino de Drum. A palavra Drummond é uma fusão da palavra Drum e a palavra Mond, que é a tradução alemã para Lua. Isto pode ser mera coincidência, mas não deixa de ser interessante notar que pode ser uma grandíssima dica de que Barba Negra tem sim uma conexão maior com o reino de Drum. E é isso meus amigos, muita coisa legal nesse ponto, né? Qual você prefere? Barba Negra estava atrás de uma fruta, de um médico, de um Apple, era apenas uma narrativa para mostrar como ele e Luffy são parecidos e opostos ao mesmo tempo. Aliás, quais mistérios do passado de One Piece podemos abordar? Deixe aqui nos comentários que eu vou fazer o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Até a próxima. Veio por assistir. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto